Começou na manhã desta última segunda-feira o primeiro workshop do agronegócio familiar em Balsas. O evento é uma organização da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, a FAPSEM, e está acontecendo na Fazenda Sol Nascente. Esse momento é o fortalecimento do agronegócio familiar. Nós estamos aqui na transferência de tecnologias, de informação, desde como reconhecer uma semente com qualidade, até a genética diferenciada das diferentes culturas. Desde o primeiro agro Balsas, nós estamos junto com a Embrapa Meio Norte, e ela vem prover esse material genético diferenciado. Na questão da mandioca, nós temos linhagens aqui, manivas, trazidas da Amazônia, da Embrapa Amazônia, do Pará. Também já distribuída por muitos municípios e comunidades, onde com resultados muito proativos. E desses resultados, dessas comunidades, surgiu então esse evento, que conta com o grande segredo da FAPSEM, que são os parceiros. Começando por esse governo amigo do estado do Maranhão, através do doutor Carlos Brandão, principalmente, que sempre nos agro Balsas, nesses eventos, nos motiva a dar continuidade a esse trabalho. Da diretoria da FAPSEM, que hoje tem uma credibilidade muito grande, não só a nível de Brasil, como internacionalmente falando, outros países reconhecem a FAPSEM pelos trabalhos prestados. E esses parceiros, a GERP, a GED, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária, enfim, uma gama de parceiros que vem aqui contribuir nessa grandiosa transferência de tecnologia e informação a todos. Na abertura, que ocorreu no auditório da Fazenda Sol Nascente, esteve presente o vice-governador Carlos Brandão, que participa da campanha da Associação Balsense da Pessoa com Deficiência e das Mulheres Vítimas de Violência. A Balsas já desenvolveu bastante na agricultura de alta escala, na agricultura empresarial, e agora nós estamos aqui fortalecendo a agricultura familiar. Estão participando o governo do estado, várias prefeituras, a FAPSEM liderando e organizando com tecnologia, com pesquisa, de forma que a gente quer avançar para agregar renda ao agricultor familiar, para que a gente possa fortalecer o pequeno produtor rural. Quando a gente assumiu o governo, não tinha a Secretaria de Agricultura Familiar, nós criamos a Secretaria de Agricultura Familiar, aparelhamos a Secretaria com estrutura financeira e orçamentária para que a gente pudesse fortalecer o pequeno produtor. O pequeno produtor precisa de um apoio maior para que ele possa ter renda. E só ele produzir não adianta, ele precisa agregar renda ao produto dele. E para isso nós estamos aqui, para trabalhar em parceria com os municípios, com as Secretarias de Agricultura Municipais, para que a gente possa fazer com que o pequeno produtor se torne também um pequeno industrial, para que ele possa ter a indústria familiar agregando valor na produção dele. Esteve presente também na abertura, Sérgio Delmiro, o Secretário Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, que falou da importância e grandeza do evento para Balsas, região e para o Estado como um todo. Estamos aqui hoje para mostrar e ver como também vai ser feita essa transferência de tecnologia com a presença dos agricultores, principalmente do Pacto, da região do Pacto de Balsas, com essa região trazendo essas prefeituras, esses produtores para cá, para mostrar a ele a tecnologia que também é formada aqui nesses campos. O nosso propósito é transformar isso em um demonstrativo permanente e fazer daqui da FAPSEM um laboratório para estar sempre trazendo os produtores e fazendo essa transferência de tecnologia. O workshop terá durante a sua realização a participação de caravanas de produtores de mais de 14 municípios com a finalidade de compartilhar e transferir informações e tecnologias inovadoras visando a segurança alimentar no Estado por meio do aumento da produtividade para diferentes espécies de alimentos e culturas. O prefeito de Balsas, Eric Augusto, que esteve na abertura, falou sobre o evento. Foi uma boa iniciativa da FAPSEM que eu quero parabenizar, Paulo Kreling e Gisela, por essa belíssima ideia de prestigiar o agronegócio familiar. A Agro Balsas não pôde ser realizada esse ano por conta da pandemia, mas eles acertaram ao fazer um evento voltado para o pequeno produtor. E a presença do nosso vice-governador, Carlos Brandão, aqui nesse evento, reforça a importância desse movimento que a FAPSEM organiza aqui. Então é maravilhoso estar aqui, tudo muito bem organizado. E esse é um incentivo que a FAPSEM e o governo do Estado do Maranhão, a Prefeitura de Balsas também presente, incentivando o nosso pequeno produtor. O nosso vice-governador, Carlos Brandão, tem dado todo o apoio e tem sido um grande defensor da agricultura no Estado inteiro. E aqui em Balsas tem sido muito presente, ajudando tanto o agronegócio, os grandes investimentos, quanto o pequeno produtor rural, o agronegócio familiar que hoje está sendo beneficiado com esse grande evento. O primeiro workshop irá até o dia 1º de outubro e está com amostras de vitrines vivas das principais culturas voltadas ao agronegócio familiar, além de treinamentos, cursos e palestras voltadas para este público. Obrigado.